Bom dia, seu Paulo. Bom dia. E aí, como é que vai? Vou sentar aqui pra nós prozear aí. Nós vamos falar de que hoje? De amigo? Que amigo? O Aitor não tem amigo, não? Johnny Moreno, Roberto Alves, Edgar Brasil, Maurício Ilha, cantor. Tá falando de umas pessoas que são meus amigos momentâneos. Momentâneo? Como assim? Porque hoje o mundo é materialista, capitalista. Cadê? Não dá essa cadeirinha, hein? E esse pessoal que tu tá falando aí é um pessoal que dinheiro com eles é muito difícil de ver dinheiro. Então, amigo pobre lascado, eu não tô interessado em manter esses amigos. O que tu faz com amigo pobre lascado? Tu mete o pé. Tu mete o pé. Mas o que é que eu vou perder meu tempo com gente lascado? Não tem nada. O que é que tu tem pra falar do... Tem que ver o que fala de... Gente, primeiro tem que pedir, escreve no canal aí, beleza? Escreve aí, ativa o sininho, que agora vamos lançar um vídeo por semana. Eu mais o amigo Paulo Araújo. Paulo Fofoca. Bora. Paulo Araújo, o que é que tu tem que falar pro nosso amigo Roberto Alves hoje? Meu amigo Roberto Alves. Também é meu amigo, hein? Olha, eu tiro o chapéu pra você, meu amigo. Você, enquanto estão aí falando de ti e tudo, e você tá correndo atrás das coisas aí, sinceramente, Você é um guerreiro, não é um vencedor, mas é um guerreiro, eu tiro o chapéu pra você mesmo, tá aí, e vai dar tudo certo no seu projeto, se não der certo, fique pra lá mesmo, não venha pra cá não. E nosso amigo Johnny Moreno? É outro. Grande baluarte. É, aqui dali é um baluarte. Peso, pesado. E é peso, pesado mesmo, de fato, né? É mesmo? Nossa senhora. 180 quilos, não é pra qualquer um. 180 quilos? 180, entendeu? Galera, o Johnny vai ficar zangado por nós, mas é só... Vai não, é meu amigo, vou estar amanhã no desfile dele. Johnny Moreno é uma marca de peso. Galera, eu vou fazer umas perguntas pro Paulo aqui. Paulo Araújo, os seguidores do canal, do nosso canal aí, que já são mais de seis mil pessoas inscritas no canal, acredito que nós vamos chegar em cem mil rápido pra receber a placa. E eles querem saber se nós vamos continuar fazendo vídeo. Igual nós estamos fazendo isso aqui, a galera quer saber de você. Se você topa nós fazer as edições, lançar um vídeo por semana, falando de alguma coisa, de alguma cidade, de algum estado, dando uma finetada. E o povo quer saber que o povo gosta disso. Simplicidade. Olha, há 30 anos de Palma, eu já tenho alguma coisa pra contar. Olha, aguarde, eu tenho alguns históricos aqui daquele cantor que chegou agora há pouco tempo aqui em Palma, o Juan Braga. Juan Braga. É, e o cara já tem história, né? E o cantor do... como é que é o nome da música? Como é que é? Um tal de Tilingue. Tilingue? Tilingue. E aí galera, é o cantor da música do Tiringa. É. É porque ele não dá conta de pegar a língua dele e não fala Tiringa. É Tiringa, entendeu? Tilingue. Mas quando eu estou com raiva eu chamo de Tilingue. Tilingue. É esse cantor. Eu penso um cara, entendeu? O cara que já enfrentou até o macaco do ratinho, entendeu? O macaco do ratinho. Mas o bicho é danado, o bicho é teimoso, entendeu? Deixa eu te falar. O povo quer outro, o outro não quer e ele está empurrando, entendeu? Ele está empurrando. Você sabia que a música do Tiringa é de um cantor de Palmas Tocantins pelo nome Maurício Willian e que essa música já atingiu, são duas músicas na realidade e ela já atingiu mais de sete milhões de visualizações, tu sabia disso? Já tem várias bandas já pedindo para cantar essa música, pediu ela, tem cantor famoso já atrás também. Tu está sabendo disso aí? Eu não entendo esse negócio de internet, de zap, entendeu? Sete milhões de pessoas que já viram. Ele começou a usar o zap agora. Mas tem outras pessoas. Sete milhões e o cantor não está cantando? Não estou entendendo. É por isso que eu fico calado. Galera, mentira dele. O cantor disse que vai cantar na praia do Lusimangues, entendeu? O cantor vai cantar na praia do Lusimangues, canta em vários estados aí. Vai para São Paulo em setembro fazer mais show lá. É ele com os venenos dele. Ele é venenoso. Eu estou dizendo que o apelido dele é Paulo Fofó, que vocês não estão acreditando. Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo e vamos já jogar a sequência dele que nós vamos falar... Como é o nome da cidade do Piauí? Eu quero falar no Tilingue, veja bem gente, o que o cantor falou ontem. Que dá até um ano de luta, de labuta, vai lutar mais um ano. Se não esse Tilingue não pipocar, não estourar, daqui um ano ele vai mudar tudo na vida dele. Entendeu? Vai largar o pé na coisa de musga, não vai mais em lugar nenhum e tudo. Eu falando isso com outro, com um amigo nosso, E o amigo nosso disse assim, por que esperar mais um ano? Entendeu? Aguarde a próxima edição. Ei, pera aí galera. Que nome vocês querem que eu dou para o Paulo Araújo? Para nós colocar, para nós fazer vídeo só com esse nome. Nós criar o nome de um personagem para ele. Paulo Araújo, Paulo Cochinha, Paulo Fofoca ou Paulo... Aqui não existe... Paulo Cupicha. Vocês vão escolher. Aqui não existe outro nome, é Paulo Araújo. Leu, não entendeu, Paulo comeu. Cantou fuleiro, a tesoura comeu. Então, próximo episódio, semana que vem. Curte o canal aí. Paulo Cochinha. Que negócio de Paulo Cochinha? Ciao, tudo bem. Eu não sei, não sei o que a chef não.